Olá, eu sou a Leida, trabalho aqui no Bicanteio Municipal. Venho trazer para vocês hoje uma instrução de como confeccionar arremandas dentro do projeto Cultura em Casa da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Então, para confeccionar arremandas, a gente vai utilizar papel, papelão, né? Então, a gente vai fazer um círculo com espessura de 30 centímetros, né? E vai colocar 7 centímetros aqui ao redor do círculo. Aí você vai recontar, ele vai ficar assim, certo? O que mais a gente vai estar usando? A gente vai estar usando o glitter colorido para fazer as flores. Você pode usar também o feltro nas flores do Natal. Você vai utilizar 30 centímetros de não tecido para estar encapando esse papelão. Você vai precisar de cola quente, régua, lápis, tesoura, o estilete para cortar o papel. Você vai utilizar pérolas ou pedrinhas que você tenha em casa. Você vai poder utilizar resgostos da sua arma de Natal que você quer mudar, que você não quer usar mais. A gente vai precisar de uma fita para prender essa guirlanda, né? Para depois você cortar na árvore, né? Então, você vai, depois de recortar, você vai utilizar o não tecido. Você vai colar, né? A primeira parte dele e vai envolver este círculo, tá? Quando você terminar de envolver, a gente vai usar também o festão. No meu caso, eu escolhi o festão verde, mas tem várias cores. Então, o que você vai fazer? Você vai com um pico de cola quente e vai envolver o festão no círculo aqui que você fez de papelão, tá? Então, a gente vai fazer a volta aqui. Aí, você escolhe as cores para se combinar. Se você pôr o dourado, aí você usa só o vermelho e o dourado, né? Se você pôr o verde, que é o meu caso aqui, eu estou usando mais o vermelho e o dourado. A gente vai estar ensinando também o laço de EVA, que fica muito bonitinho. Você pode pendurar o Papai Noel, você pode pendurar a bengala ou mesmo as bolinhas. Aí, você vai ajeitando aqui, juntando, né? Porque, às vezes, fica meio barco para tampar o não tecido aqui que você usou, tá? No final aqui, ó, você vai pingar outro pinguinho de cola quente, quente aqui no final, e vai estar colando a pontinha do festão, certo? Então, vai ficar assim, né? Bem direitinho. Aí, você organiza aqui direitinho para não ficar muito falha. Nessas falhas, é justamente o lugar que você vai colocar os enfeites que você quer. Você pinga a cola quente e vai colocando as... para decorar. Aí, nós vamos... eu trouxe aqui o molde da florzinha, que é essa florzinha aqui, ó, do feltro. Tem a na branca, você pode fazê-la vermelhinha, tá vendo? E tem o moldezinho da folha, ó, para você poder estar colando a unguelinha, né? Então, eu trouxe aqui também uma branca já começada. Agora, você vai fazer a base da flor, né, no caso é esse aqui, e depois você vai fazer cinco pétalas, para estar colando aqui, ó, no intervalo entre a base aqui, as pétalas da base, certo? Então, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo aqui? Eu já colei quatro, para vocês poderem entender. Essa pétala, o que a gente faz? A gente pega a cola quente, pinga uma gotinha de nada aqui, e vai estar fechando ela, ó. Certo? Para ela ficar fechadinha. Aí, o que eu costumo usar? Eu uso o prendedor de roupa aqui, ó, para ela ficar bem coladinha. Para ela não se soltar, certo? Aí, eu venho aqui no meu intervalo de pétalas, ó, passo uma tirinha de cola quente, e vou colar aqui ao meio dessa pétala, ó. Ela vai ficar assim, certo? Aí, eu usei o próprio leveado de glitter, ó, fiz com violinho, e vou também pôr uma gota de cola quente, e tá colando aqui no meio, ó. Ela vai ficar assim, certo? Esses são os modelos das florzinhas que vocês podem fazer, ou com EVA ou com feio. Agora, esse aqui é o molde que eu trouxe do laço. Eu fiz um laço aqui, um molde assim, de 18 por 18, mas você pode estar fazendo de 10, de 8, do tamanho que sua guirlanda comportar. Se você quiser fazer uma guirlanda de laços, você tem que fazer o mesmo assim, 10 por 10, oito por outro. Então, aqui, ó, tá mostrando onde você vai recortar com a tesoura, tá? Isso aqui tudo você vai recortar. Aqui, eu vou mostrar aqui, com a que eu já cortei, ó. Isso aqui já tá cortando, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos pegar a cola quente e vamos pôr um fico aqui, no meio aqui, ó. Você vai levar essa pontinha aqui, ó. Desculpa, gente, é pra trás aqui, ó. Essa ponta vai vir pra cá, tá? Os quatro lados aqui e do lado de cá no meio, tá? Então, a gente vai fazer isso, ó. Em vez de esparramar a cola, porque eu fiz muita, você vai tá fazendo isso. Ó, ela vai ficar assim, tá vendo? De um lado assim, ó. O outro, a mesma coisa. Nós vamos passar um pano de cola. E vamos tá trazendo a pontinha. Até aqui. Ó. Certo? Nós vamos pegar a tesoura. E vai tá cortando aqui, ó. Essa, como se diz, essa pontinha. Isso aqui você vai descartar. Você vai tirar, jogar a sua mão, tá? Ela serve até pra fazer o miolinho de outras flores que você for fazer. Esse lado aqui, que vai ser a fitinha do laço, você vai descartar ele aqui, ó. Ó. Aqui do lado, aqui, tá vendo? Ó. Vai ficar assim. Certo? Aqui você vai dar a volta aqui, ó. O seu laço. Ó. Ele vai ficar assim. Certo? Aqui eu vou passar um pingo de cola aqui atrás, ó. Pra prender ele aqui. Ele vai ficar assim. Ó. Certo? Esse aqui que sobrou, você vai fazer a fitinha do laço. Você vai tirar um pouquinho aqui, ó. Você vai tá tirando daqui um pouquinho. E vai tirar aqui, ó. Certo? Ó. Ele vai ficar assim. Você vai vir aqui e vai colar ele aqui, ó. Ó. Ele vai ficar assim. Certo? Certo? Você vem aqui e não a cola, a cola quente. E vai tá. Ó. Aqui no caso, se você quiser fazer uma voltinha aqui, você faz. Se você quiser fazer com o outro lado, ele vai ficar isso. Aí eu peguei e comprei três bolinhas. Ó. Juntei as três bolinhas também, ó. Pra fazer um pacotinho. Vou pôr a cola quente aqui atrás, ó. E vou pingar e vou pregar ele aqui, ó. Vai ficar assim. Tá? Certo? Então, eu vou vir na minha regulâmbria que eu já terminei. Vou centralizar, ó. Ele vai ficar assim. Quando você centralizar pra curvaço, quer dizer que aqui você vai também pôr a sua fitinha pra pinturar na porta, tá? Então, eu trouxe uma já pronta pra vocês verem como fica. Olha que lindo. Ó. Tá vendo? Nós usamos as flores brancas. Colocamos as coisas que a gente tinha. A bengalinha, ó. Aqui você pode usar o Papai Noel, o bengalinho que você tiver em casa. Ou o presentinho. Aí você vai pôr o laço. Aqui a gente até colocou um pouco de festão meio dourada. Então, você pode fazer, usar a sua criatividade, fazer do jeito que você, com as coisas que você tiver em casa. E a gente quer desejar a todos um Feliz Natal. Muita esperança, né? Confiando em Deus. Que Deus renasça no coração de todos. Que essa doença passe. Que a nossa vida, se Deus quiser, volte ao normal. Até outro dia. Muito obrigada. Tchau, tchau.